Em Porto Velho, médicos voluntários realizam triagem para pessoas nascidas com fissuras labiopalatinas. Vamos ver. A organização médica voluntária Operação Sorriso promove cirurgias gratuitas para pessoas nascidas com fissuras labiopalatinas. Os pacientes que desejam fazer esse procedimento passaram por triagem em Porto Velho. A Operação Sorriso vai triar os pacientes que já foram pré-triados pelo núcleo do estado. Então, o nosso trabalho dentro do núcleo é fazer o acompanhamento pré e pós-operatório desses pacientes ao longo do ano. E a Operação Sorriso vem para realizar algumas cirurgias que nós não realizamos ainda dentro do nosso estado, para evitar que esse paciente necessite ir para outros estados através de TFD. Durante a triagem, os pacientes foram avaliados para garantir que estejam em condições clínicas ideais para que possam ser operados. A Aline veio da região sul do estado para trazer o pequeno Abraão, de seis meses. Participam dessa triagem cerca de 50 crianças que vieram de várias partes aqui do nosso estado. 25 serão selecionadas para as cirurgias que acontecerão no Hospital de Base Dr. Aripinheiro, aqui em Porto Velho, entre os dias 6 e 7 de abril. E hoje o senhor está participando dessa triagem, então o senhor pensa aí, sonha em ver ele realizando essa cirurgia, é isso? Isso, claro, com certeza, né? Porque ele já fez a primeira, que foi no lábio, agora falta só no palato, né? E a gente, com esse programa, veio aqui para nos ver essa questão, com vários profissionais da área, para a gente ver um sonho realizado, que a gente não queria, mas veio, a gente só tem que agora seguir e fazer de tudo que dê tudo certo. São mais de 50 voluntários que vieram de diversos estados e também de outros países. Entre as especialidades estão cirurgia plástica, enfermagem, odontologia e outras. Quando as equipes se juntam, fonoaudiologia, ortodontia, o dentista mesmo, cirurgião plástico, é impressionante como a gente pode ver no rostinho daquelas crianças, principalmente dos pais que acompanham seus filhos com essa doença. A Operação Sorriso atua em Porto Velho desde 2014 e já atendeu 766 famílias. Tudo 100% gratuito para os pacientes. Mas também, assim, a outra parte bacana do nosso trabalho é a gente poder trazer esperança, alegria, sorriso nos rostos, não só das crianças que são atendidas pela Operação Sorriso, mas também das suas famílias. A gente sabe a batalha dessas famílias, a luta delas para a inserção dessas crianças. Que maravilha, que programa maravilhoso esse, gente, Operação Sorriso. Até o nome é lindo, né? É leve, é alegre, é para cima. Que bacana, isso é muito legal. A gente tem que agradecer esses profissionais todos que para cá vieram, que se colocaram à disposição para fazer esse trabalho, para realizar mais esta operação e fazer com que não só as crianças, mas os pais possam ir por uma vida toda, né? É mesmo. Muito legal.